O Padre seja nosso Senhor, para sempre seja louvado. Quem é de Guanuco, Guanuco. Quem é de Adenta, minha mãe. Sua mãe me adentrou e minha filha. Vamos salvar nossa mãe. O Padre seja 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 nosso Senhor, para sempre seja louvado. O Padre seja nosso Senhor, para sempre seja louvado. O Padre seja nosso Senhor, para sempre. O Padre seja nosso Senhor, para sempre.